Boa tarde, companheiros e companheiras. A gente está aqui para mais uma edição do TV FPA. Nós estamos aqui hoje com a presença da professora Edilene Toledo, professora da Unifesp, que vai ser nossa entrevistada aqui da tarde, que contribuiu para a revista Perseu número 10, que nós estamos lançando aqui hoje. E tem uma ação especial para o dia de hoje, uma revista direcionada ao dia 1º de maio, uma revista para o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. E tem como tema exatamente essa questão da organização dos trabalhadores e as sociedades de resistência e sindicalismo contemporâneo. Então, a revista já está disponível aqui, a gente está mandando para as universidades a partir de hoje. Vamos distribuir para os militantes do PT que vêm para o encontro de tática eleitoral esse fim de semana, professora. E aí a ideia é um pouco também a gente ir formando, sempre que possível, informando a militância do PT sobre essas questões, enfim. Então, a revista está sendo lançada hoje. E aí, para marcar o lançamento, a gente lhe convidou, exatamente, para fazer o comentário sobre uma experiência fundamental, que acho que você descreve no seu artigo. A Edilene publicou um artigo na nossa revista que chama Para a União do Proletariado Brasileiro, a Confederação Operária Brasileira, o Sindicalismo e a Defesa da Autonomia dos Trabalhadores no Brasil na Primeira República. E acho que conta um pouco dessa história. Então, enfim, Edilene, queria que, na verdade, te damos boa tarde, boas-vindas, seja bem-vinda à Fundação. Então, queria pedir para você, enfim, falar um pouco sobre esse artigo e começar contando um pouco da história, de como é que se organizou essa Confederação Operária Brasileira. Enfim, fique à vontade aí para discorrer. Obrigada, Luciana. Eu estou contente de estar aqui falando sobre os temas que eu pesquiso e lembrando de toda uma tradição de lutas do sindicalismo brasileiro e mundial, que influenciou também, com o qual o nosso sindicalismo dialogou. Então, eu acho que é sempre importante lembrar dessa luta e das conquistas também que esse movimento sindical teve ao longo desses já séculos. E no Brasil, um pouco mais de um século de lutas. Na verdade, a luta dos trabalhadores é muito antiga no Brasil, mas, assim, a partir da intensificação, enfim, do processo do desenvolvimento do capitalismo industrial também aqui no Brasil, você tem uma intensificação dessas organizações, dessas lutas, assim como em outras partes do mundo. Então, a Confederação Operária Brasileira, ela foi fundada formalmente durante o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que ocorreu no Rio de Janeiro em abril de 1906. Então, foi um momento importante já, um momento já ali, em 1906, os trabalhadores demonstravam essa intenção e essa compreensão dessa necessidade de haver uma comunicação desse movimento sindical das várias partes do Brasil. E, então, se reuniram, nesse momento, foram 43 delegados, representando 28 sindicatos de várias partes do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, que é, então, capital do país, de São Paulo, mas também de vários lugares do Nordeste, do Pernambuco, também do Ceará, do Rio Grande do Sul, e que se reuniram ali nesse esforço de coordenar esse movimento nacional. E, nesse momento, nesse Congresso, os trabalhadores acharam que seria conveniente fundar, então, uma confederação e que, através dela, se noticiasse as condições de trabalho nos vários estados do país e que se divulgasse as ideias políticas e as várias ideias políticas sindicais que estavam presentes nesses movimentos. Enfim, nesse momento, essa ideia de formação dessa confederação tinha a intenção, então, de defender os interesses, como eles diziam, morais e materiais, econômicos, profissionais dos trabalhadores no Brasil. Porém, eu acho que, com esse Congresso, houve uma intensificação do movimento sindical. De fato, no ano seguinte, em 1907, houve muitos movimentos reivindicando as oito horas de trabalho, como a gente sabe, nesse momento, no início do século XX, o Brasil tinha jornadas de trabalho longuíssimas, que lembram as descrições feitas da Inglaterra, da Revolução Industrial. Então, era muito importante essa reivindicação das oito horas de trabalho. Acho que é interessante a gente lembrar que essa obtenção de uma jornada, digamos, humana de trabalho, foi resultado de lutas intensas desses trabalhadores. Hoje, a gente vê discussões, projetos, inclusive, tramitando, pensando no que se chama de flexibilização da jornada de trabalho. Então, em tempos em que se corre o risco de perder uma conquista, que os trabalhadores obtiveram com muita luta, com muito sacrifício, inclusive, para alguns, com o sacrifício da própria vida. Eu acho que é importante a gente lembrar, nesse momento, dessas reivindicações. Então, esses movimentos de 1907, que resultaram na obtenção da jornada de oito horas para muitas categorias de trabalhadores, essas conquistas, em geral, às vezes, as pessoas se perguntam, Ah, mas quando a gente vê os congressos, depois o congresso de 1913, o congresso de 1920, ou então a intensificação do movimento naquelas décadas de 17 a 19, muitas vezes reaparecia novamente essa reivindicação. Um conjunto vasto de reivindicações, como a jornada de trabalho, o aumento de salário, o pagamento dos salários em dia, a regulamentação do trabalho de mulheres, de crianças, segurança no trabalho, porque os trabalhadores tinham condições de trabalho muito difíceis, ocorriam muitos acidentes no interior das fábricas, mas também as condições de trabalho, as fábricas eram, fábricas são ambientes insalubres, ainda hoje, imaginem, naquela época. Então, era um conjunto vasto de reivindicações, mas essa questão da jornada de trabalho, ela reaparecia frequentemente. Então, as pessoas perguntam, mas então, eles nunca conseguiram obter essa jornada de oito horas? Não, na verdade, muitas categorias conseguiam obter, mas muitas vezes essas conquistas, elas eram efêmeras, em momentos de maior exploração do trabalho, ou em momentos de maior desemprego. claro que o poder de negociação dos trabalhadores, ele variava de acordo com conjunturas específicas, então, ocorria, muitas vezes, dos trabalhadores acabarem perdendo conquistas que tinham obtido inteiramente. Então, eu estava dizendo que foi muito importante esse congresso de 1906, ele foi um estímulo muito grande para a formação de novas organizações, novos sindicatos, e, em grande medida, essas greves que ocorreram em várias partes do país, sobretudo em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Recife, mas também em outras partes do país, elas, em alguma medida, atenderam ao apelo feito pelo congresso do ano anterior, defendendo essa ideia de que os trabalhadores tinham que se organizar para reivindicar uma jornada mais humana de trabalho e aí a jornada de oito horas que, na verdade, muitos trabalhadores em várias partes do mundo estavam, nesse mesmo momento, reivindicando essa jornada de oito horas. Então, acredito também que foi essa intensificação do movimento de 1907 que levou, a partir de 1908, a formação efetiva dessa confederação operária brasileira, porque, como eu falei, ela nasce formalmente no interior do congresso, mas os trabalhadores não conseguiram dar uma vida real para essa confederação logo em seguida. Ainda mais a partir desses grandes movimentos de 1907, a partir de 1908, a confederação passa a ter uma atividade mais concreta, sobretudo através do seu jornal, que foi o jornal A Voz do Trabalhador, que passou a circular a partir de março de 1908, e ao longo dos seus 71 números, ele foi publicado no ano de 1908 e 1909, depois ele tem uma interrupção e volta a ser publicado nos anos de 13, 14, 15, em 15, encerrando essa experiência. Mas, nesse jornal, os vários militantes procuraram, então, informar sobre o movimento nas várias partes do Brasil e do mundo. O jornal sempre um instrumento da classe operária. Exatamente. Era um veículo de informação, de comunicação de massa, importante naquele momento, único. E o jornal tinha uma tiragem de 4 mil exemplares, o que era muito significativo para um jornal de trabalhadores, mas para os jornais em geral. Em geral, os jornais operários tinham uma tiragem menor. Teve um jornal anarquista, o La Batalha, que foi um jornal muito importante aqui em São Paulo, que chegou a ter uma tiragem de 5 mil exemplares. Mas, enfim, o jornal era um jornal quinzenal, mas que ainda hoje é uma fonte riquíssima para os historiadores, e acho que também para os sindicalistas pensarem a respeito dessa tradição de luta. E ali eles procuraram, então, difundir suas ideias políticas e sindicais, denunciar as condições de trabalho. Então, você encontra informações sobre trabalho em fábricas, em várias partes do Brasil, mas na construção das ferrovias. Então, o jornal procurava denunciar essas condições de trabalho nos vários locais. Mas, quando a gente fala nesse período da história do Brasil em classe operária, a gente está pensando, na verdade, no conjunto dos trabalhadores manuais urbanos, não só no trabalhador fabril clássico. Porque é interessante quando a gente vê essas ligas operárias, sindicatos, as federações, e mesmo na confederação, você vê uma presença muito grande, não só dos trabalhadores fabris, Então, você tem muito a presença dos trabalhadores têxteis, que as fábricas têxteis eram as principais, as fábricas maiores e mais importantes, com um maior número de trabalhadores, de capital. Eram também indústrias que empregavam muitas mulheres e crianças. Então, você tem vários tipos de trabalhadores da indústria, da indústria de alimento, de bebidas. Mas você tem muitos trabalhadores também da construção civil, você tem pedreiros, marceneiros, lixeiros, tiradores de areia do rio, você tem garçons, trabalhadores de hotel, enfim, o conjunto mesmo dos trabalhadores manuais urbanos. Então, todo esse universo do mundo do trabalho e os esforços de organização desses trabalhadores vão sendo reportados ali nesse jornal. Então, a confederação, ela inicia já reunindo 50 sindicatos e depois o jornal vai noticiando como esse número vai se ampliando. Tanto do ponto de vista geográfico, você tem pouco a pouco novos sindicatos de outros lugares do país, como a da Bahia, desde o início, mas também de outros lugares do Nordeste, ou mesmo da Amazônia, porque essa era a ideia do jornal, realmente organizar o conjunto do movimento. Embora, na prática, a Confederação Operária Brasileira tenha sido sustentada, sobretudo, pela Federação Operária do Rio de Janeiro, com a ajuda da Federação Operária de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Que eram quem tinha mais condição objetiva, digamos assim, financeira e tal. Eles tinham mais estrutura do que os sindicatos organizados no Nordeste, ou por conta da relação geográfica, talvez? Eu acho que, assim, na verdade, uma das questões, quando a gente estuda esse período da história, é pensar na relação entre imigração e a construção do movimento operário. Na verdade, há essa relação, porque, na verdade, muitos militantes, anarquistas, socialistas e sindicalistas, mesmo, vêm para o Brasil já com uma experiência política, porque eles vêm, muitas vezes, fugindo da repressão. E você tem toda uma rede, também, de militantes que se acolhem nos vários locais. Então, é interessante a gente ver como, nesse momento, que a gente tende a pensar com... a gente tende a pensar que, hoje em dia, a gente tem muito mais mobilidade geográfica, mas é impressionante ver como esses militantes atravessaram o oceano inúmeras vezes. Então, você tem militantes que, por exemplo, iniciam sua atividade sindical na Itália, e depois vão para a França, vão para a Suíça, vão para os Estados Unidos, vão para a Argentina, vêm para o Brasil. Então, eles se inserem rapidamente nesses ambientes de trabalhadores imigrantes. Mas, assim, essa é uma dimensão dessa experiência. Eu quero dizer, esse é um momento da história do sindicalismo no mundo em que você tem uma grande mobilidade de trabalhadores, é o período da chamada grande imigração. Então, você tem uma grande mobilidade de trabalhadores, de militantes, e uma grandíssima circulação das ideias políticas do anarquismo, do socialismo e do sindicalismo revolucionário, mas ideias sindicalistas em geral, que circulam intensamente. É muito interessante a gente observar isso. Fala um pouco sobre isso para a gente. Desculpa te interromper. Mas eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre isso. A gente ia fazer essa pergunta. Uma das questões que você foi listando, que eram questões levantadas no Congresso, no processo de organização, era essa história das ideias políticas sindicais bem formuladas, enfim, que você está apresentando aí. Há uma ideia de que o anarquismo era uma corrente de pensamento majoritária e tal. Como é que nasce essa história do sindicalismo revolucionário? Eles se concatenam, eles se combinam, eles disputavam? Como é que era isso? Olha, como eu estava dizendo, era um momento de grande circulação de ideias. Então, assim, quando alguém, um brasileiro, por exemplo, aqui no Brasil, aderia ao anarquismo, a gente fala quase de uma conversão, a adesão ao anarquismo tinha um caráter de conversão quase religiosa. Então, a gente fala de conversão porque, assim, o anarquismo, eles sentiam como se mudasse toda a vida deles, iluminasse toda a vida. Então, é interessante pensar, não é, como, tanto aqueles que aderiam ao anarquismo, ou ao socialismo, ou ao sindicalismo revolucionário, eles se sentiam parte de um movimento internacional em defesa dos interesses e das necessidades dos trabalhadores. Isso é muito interessante. Esses são, efetivamente, movimentos internacionais. Claro que, como eu falei, no momento em que eles criam a confederação e tentam criar um movimento nacional, eles reconhecem a importância de se organizar no interior do território nacional, dentro do Estado Nacional, mas, ao mesmo tempo em que eles se identificavam com esse movimento internacional. Eu procurei destacar isso também no texto. Mas, as ideias anarquistas, elas circulavam no Brasil de vários modos, tanto através da vinda desses militantes, quanto através da circulação de jornais, de livros, de opúsculos. Isso é uma coisa também muito interessante de observar. Geralmente, essa produção, esses livros, chegavam no Brasil, por exemplo, através do Porto de Santos, e dali se difundiam, assim, por todo... Tem um livro muito interessante que trata da trajetória de um anarquista chamado Avelino Fósculo, que ele morava numa cidadezinha de Minas Gerais, chamado Taboleiro Grande, ele era um farmacêutico da cidadezinha, e ele foi um escritor de peças de teatro com conteúdo anarquista. Então, é interessante ver como que essas ideias penetravam, assim, mesmo no interior. Quando a gente estuda também o interior do Estado de São Paulo, você observa em praticamente todas as cidades do Estado de São Paulo, você tinha grupos anarquistas, grupos socialistas, e organizações, em alguma medida, também organizações de trabalhadores. Então, eu estou querendo dizer, assim, que não foi, na verdade, não é que o movimento operário no Brasil nasce por conta dessa presença de imigrantes. Claro que essa circulação de militantes favorecia a difusão dessas ideias, mas as ideias circulavam também de outros modos, através dos folhetos, dos jornais, etc. E eu acho interessante a gente pensar também, eu tenho insistido nos meus trabalhos sobre isso, como que, na verdade, era uma via de mão dupla. Não é que o Brasil só recebia essas influências. Muitos desses militantes socialistas, anarquistas, sindicalistas, também levaram experiências muito importantes da organização sindical ou anarquista também quando voltavam aos seus países de origem ou quando iam para outros países. Foi um caso que eu observei, tem até um estudo italiano que o autor intitulou uma parte do livro O Socialismo que Vem do Brasil, porque ele mostra como que a experiência desses socialistas na organização sindical, etc., aqui no Brasil foi muito importante, como eles levavam também essas ideias. Não só traziam, como levavam também ideias sobre a organização sindical a partir da experiência que viveram no Brasil. Então, a gente pode dizer que os sindicatos no Brasil nesse momento, e é o caso da Confederação Operária Brasileira também, teve grande influência dos anarquistas. Se a gente ler as muitas páginas desses 71 números do jornal A Voz do Trabalhador, da Confederação Operária, a gente vê ideias do anarquismo, ideias também do socialismo, embora eles criticassem fortemente o socialismo mais reformista, aqueles que pretendiam ter uma ação mais propriamente eleitoral, essa ideia de que através de reformas das eleições você poderia garantir os interesses e as necessidades dos trabalhadores, geralmente eles tendiam a criticar. Era um momento também em que as experiências do socialismo reformista eram vistas como um pouco inócuas. Então, tinha uma, em geral, uma tendência, os movimentos, as formas mais radicais do movimento sindicalista em várias partes do mundo, nesses anos, particularmente, sobretudo entre os anos 1905 até a Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra vai pôr um pouco em questão o internacionalismo das várias organizações. Mas nesse momento, propriamente nesse momento em que a gente tem essa experiência da Confederação Operária Brasileira, é um momento em que há um predomínio nas formas mais radicais do sindicalismo desse movimento chamado Sindicalismo Revolucionário, que, para alguns autores, na verdade, é uma versão do anarquismo, uma versão, digamos, é o anarquismo prático, o anarquismo na organização sindical, etc. Mas, assim, vários autores, inclusive eu, observam que, na verdade, pelo menos ao longo desses anos, até eu cito o Eric Hobsbawm, que vai dizer, o típico revolucionário ocidental nesses anos era um sindicalista revolucionário e não um anarquista. E o que que tem de... O que que tinha de... Qual era a diferença? Na verdade, os sindicalistas revolucionários confiavam mais no sindicato, propriamente, tanto como o órgão capaz de garantir as conquistas presentes e futuras dos trabalhadores. Então, eles associavam, então, um cotidiano bem reformista mesmo, eles achavam que era importante os trabalhadores garantir melhores condições de vida, de trabalho, conseguir aumentar os seus salários, garantir condições de segurança no ambiente de trabalho. Todas essas reivindicações dos trabalhadores que incluíam também uma questão muito importante, que era o direito à própria sindicalização. porque, como vocês sabem, durante o Império no Brasil, as organizações sindicais eram proibidas por lei. Então, você tem muitas organizações de socorro mútuo, que eram as organizações que eram permitidas. Então, não que, na verdade, essas organizações de socorro mútuo tenham, digamos, essa ideia de que elas evoluíram depois para organizações de resistência, organizações sindicales. Na verdade, essa ação de apoio mútuo e de resistência, elas já existiam no interior dessas associações de socorro mútuo. Depois, na verdade, essas associações de socorro mútuo que foram extremamente importantes nesse processo de auto-organização dos trabalhadores, elas permanecem depois, mesmo a partir do momento em que se começam a formar organizações propriamente sindicais. Isso ocorre, sobretudo, já na década de 1890, na verdade, há uma lei de 1907 que permite o funcionamento de sindicatos, mas, na prática, esse reconhecimento da legitimidade da existência dessas organizações e instituições de trabalhadores não ocorria efetivamente. Então, é importante, eu sempre procuro destacar que as reivindicações dos trabalhadores nesse momento não eram apenas por melhores condições imediatas de trabalho, de vida, mas também era uma luta e aí... Tinha um programa maior, né? Isso, um programa muito mais amplo de questionamento das hierarquias sociais muito rígidas que existiam, né? no Brasil. Acho que eles conseguiram questionar e abalar, pelo menos, parcialmente, essas hierarquias tão rígidas e também era uma luta, embora os anarquistas, por exemplo, recusassem a democracia, eles achavam, na verdade, a democracia burguesa era uma farsa, na verdade, era um teatro de democracia, né? efetivamente consideravam inócuo essa luta em defesa daquilo que se entende por democracia. Porém, na verdade, na prática, eles defendiam, imaginavam uma sociedade futura quase de uma democracia direta, embora eles recusassem esse conceito. Agora, eu acho que todos eles, socialistas, anarquistas, sindicalistas, também tiveram uma luta muito importante nesse sentido da democratização da sociedade brasileira, no sentido de garantir condições mínimas mesmo de democracia em que o movimento e as organizações dos trabalhadores fossem reconhecidas como um elemento legítimo na sociedade. E essa luta, ela durou muito tempo, né? E eu acho que ela foi fundamental, inclusive, quando a gente pensa no período posterior da história, por exemplo, o período pós-30, né? Que alguns autores tendem a se estabelecer como um marco no processo da cidadania do Brasil, inclusive fazendo, às vezes, tabula rasa de tudo aquilo que veio antes. Na verdade, você só pode imaginar um governo Vagas negociando com os trabalhadores e atendendo, né? Empate, antigas reivindicações dos trabalhadores. Você só entende isso, na verdade. Ele foi um homem que precisou para se manter no poder também negociar e entre esses... Dentro dessa negociação também ele negociou com os trabalhadores, isso é uma coisa, é uma questão muito complexa, mas eu acho que é importante a gente entender como todo esse processo de auto-organização dos trabalhadores ao longo de toda a Primeira República ou antes até, né? É fundamental, foi fundamental nesse processo de construção dos trabalhadores como sujeitos políticos no Brasil e na construção desse de um panorama, enfim, de condições, né? de democracia em que os trabalhadores pudessem e suas organizações fossem reconhecidas como um elemento legítimo da sociedade. Desse processo participaram intensamente tanto os anarquistas quanto os socialistas, quanto os sindicalistas revolucionários que em algum momento, pelo menos nesse período aí de 1905 a 1914, em vários países se constituíram, constituíram um movimento político autônomo em relação ao anarquismo e em relação ao socialismo. Isso ocorre em vários lugares, mas, assim, em alguns lugares esse movimento sindicalista revolucionário nem nasce do anarquismo. Por exemplo, aqui no Brasil ele nasce muito mais próximo do anarquismo. Na França também. Agora, na Itália e na Argentina, por exemplo, o movimento sindicalista revolucionário que foi muito intenso ele é uma dissidência do Partido Socialista. Então, eu acho que esse também é um indício que evidencia que o sindicalismo revolucionário não é exatamente o anarquismo. Por quê? Como eu estava dizendo. Porque eles apostavam muito mais na luta reformista, numa luta cotidiana reformista e eles achavam que não havia problema nenhum em você associar esse cotidiano reformista de lutas por melhorias de trabalho, de vida, etc., com uma perspectiva a longo prazo de transformação revolucionária da sociedade. E aí, assim, nessa visão de sociedade futura também tinha uma diferença substancial entre os anarquistas e os sindicales revolucionários. Os anarquistas imaginavam, em geral, eles não gostavam, eles achavam que a revolução tinha que ser constante. Inclusive, depois eles vão criticar isso na revolução, enfim, nos rumos da revolução russa que ele vai falar houve a revolução e ela foi congelada, ela parou. Os anarquistas falaram assim, não, a revolução tem que ser constante. E a gente não pode definir previamente exatamente como vai ser essa sociedade futura, porque ela, a livre experimentação vai modificar pouco a pouco essa sociedade, de acordo com aquilo que as pessoas queriam. Mas, em geral, eles tendiam a imaginar um mundo de pequenas comunidades autogeridas, depois federadas, né, então o mundo seria uma grande confederação de federações de pequenas comunidades autogeridas. agora, os sindicalistas, não, era muito diferente. Eles, embora eles achassem, eles tinham muitas ideias em comum com o anarquismo, achavam que o Estado centralizado deveria desaparecer, porém, quem ia substituir a autoridade e as funções do Estado não seriam, não seriam esses, mas seriam os sindicatos. Então, assim, os trabalhadores iriam fazer a gestão da sociedade através dos sindicatos. Então, para eles, o sindicato era tudo, o sindicato era o meio através do qual os trabalhadores iam fazer essa gestão da sociedade no futuro e eles iam fazer essa gestão através dos sindicatos. Então, assim, era uma aposta muito grande nos sindicatos. Enquanto os anarquistas, em geral, tendiam a imaginar uma sociedade em que todas as instituições já existentes seriam eliminadas, inclusive os sindicatos. E aí tinha uma outra coisa, os anarquistas apostavam mais, eles achavam que o que ia transformar a sociedade era a adesão das pessoas às ideias de justiça, de igualdade e de liberdade, que para eles era um conceito fundamental. Inclusive, a liberdade individual, a liberdade da diferença. Então, eles imaginavam uma pequena comunidade autogerida em que as coisas seriam decididas coletivamente, e que então a maioria decidiria, porém, a minoria também seria respeitada na sua diferença de opinião, etc. Algo difícil, na verdade, de ser implantado, mas que eles acreditam, é possível. Então, era diferente. Então, os sindicalistas apostavam nessas virtudes do sindicato para transformar. É assim, o sindicato era quase que a revolução em curso, porque era o sindicato que promoveria as transformações e o sindicato que depois organizaria. Aí, assim, é muito triste porque os governos autoritários que vieram depois, com o fascismo italiano e mesmo o Vagas, vão se mostrar como herdeiros dessa ideia. De fato, o Vagas vai fazer a bancada classista, ele também vai apostar nessa coisa do corporativismo, mas é um corporativismo que, na verdade, não tinha nada a ver com essa gestão dos trabalhadores imaginados pelos sindicalistas revolucionários. Deixa eu te fazer duas perguntas? Claro. A primeira, sobre a história do período e a relação com o mundo. Em 1906, tinha acabado de acontecer, em 1905, esse levante. É, claro. Enfim. O que acontecia no resto do mundo era fundamental para a experiência Exatamente. essa experiência russa chega aqui? Eles são influenciados por essas ideias? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e depois que você me falasse uma outra coisa que é o seguinte, você começou a enveredar sobre isso, mas se aprofundar um pouco mais. O sindicalismo revolucionário, então, eu queria suprimir o Estado, mas, enfim, o sindicato era que substituía... A autoridade às funções do Estado. Isso. Mas, qual que era a pauta política? As oito horas de trabalho, condições de trabalho, assim, mas do ponto de vista do projeto de sociedade, se você vai... Se é que tinha, me ajude, me tire dessa ignorância, por favor. Mas, assim, qual era a visão que se o sindicalismo, se um sindicato vai substituir o Estado por pressuponência que eles tinham uma ideia do que esse sindicalismo faria para o mundo? Então, como é que trata a saúde, como é que trata o mundo do trabalho, como é que trata a educação? Eles tinham uma perspectiva programática para a parte do sindicato, para apresentar para a sociedade e tal, e como é que eles viam a ideia de organização partidária? Porque, enfim, o anarquismo é uma vertente forte, eles são os sindicalistas revolucionários, mas não são de partido, não é isso? Ou se são uma parte sim, outra não, mas como é que eles entendem essa representação partidária? Enfim, no mundo, você tinha as organizações da Internacional Socialista que eram feitas a partir dos partidos também, então, como é que essa, digo, isso é uma loucura, mas essa efervescência atravessa o mar aí, como é que ela chega aqui? Olha, como você disse, vários movimentos que ocorriam nas outras partes do mundo e a revolução ocorrida em 1905 foi noticiada pelos vários jornais operários do período, depois a Revolução Russa também tem um entusiasmo em 1917, tem um entusiasmo muito grande, inclusive entre os anarquistas, depois que os anarquistas vão, logo em seguida, se tornar críticos dos homos da Revolução na Rússia, mas todos esses eventos que ocorriam no mundo eram importantes, eram referências também para eles e isso aparecia no Jornal da Confederação Operária, também assim, a própria ideia da formação de uma confederação, por exemplo, já existia o Trade Union Congress na Inglaterra desde 1868, então, era também, era uma inspiração, mas nesse momento, no final do século XIX, início do século XX é um momento em que muitos países vão, por exemplo, a CGT francesa foi fundada em 1895, a Confederação Geral dos Trabalhadores na Itália também foi fundada em 1906, então, assim, também é um elemento de inspiração, então, havia a troca de informações e as ideias e as ações sindicais nas várias partes do mundo e influenciando também, obviamente, o movimento aqui. Mas aí você me perguntou, como seria essa sociedade imaginada pelos sindicalistas? se você ler o jornal da Confederação Operária, quando ele diz assim, a gente, eles falavam de uma neutralidade política, então, assim, tanto a Federação Operária em São Paulo, quanto a Confederação, eles diziam que eles, embora eles, a nossa inspiração é o sindicalismo revolucionário, justamente porque o sindicalismo revolucionário pregava justamente isso, que no interior dos sindicatos, a adesão à ideia política de um partido, ou mesmo, na verdade, naquela época se falava também de partido anarquista, então, quando eles estão falando de adesão a um partido, eles estão incluindo também o anarquismo, então, eles acham, e aí, todos os congressos iniciam assim, considerando que o operariado no Brasil se acha extremamente dividido entre, tanto do ponto de vista político, quanto religioso, porque aqui também é um momento que você já tem a Igreja Católica procurando organizar os trabalhadores e há uma resistência muito grande por parte dos congressos e no Jornal da própria Confederação você vê uma resistência, uma crítica a esse sindicalismo católico, que eles consideravam, na verdade, um convite à passividade, então, tinha uma crítica muito grande, mas, assim, por que a Confederação adere também às ideias do sindicalismo? Porque o sindicalismo falava assim, ah, o sindicalismo revolucionário não importa o que cada um individualmente faça depois fora do sindicato, ele pode ser anarquista, ele pode ser socialista, para alguns, assim, ele pode até ser católico, tudo bem, é importante que no interior do sindicato nós sejamos unidos, e era um esforço, na verdade, de eliminar esses conflitos políticos e tal, religiosos também, no interior do sindicato, por isso que o sindicalismo revolucionário foi tão importante nesse momento. E o sindicalismo revolucionário, assim como o anarquismo, na verdade, recusavam a ideia do partido centralizado, recusavam a necessidade, a eficácia do partido, os anarquistas recusavam mesmo, completamente, a ideia de partido, embora em alguns momentos, histórias como assim, no Uruguai, eles chegam a formar aquilo que eles chamavam de um partido anarquista, e às vezes tinham algumas características de um partido, mas efetivamente, e o sindicalismo revolucionário também recusavam a ideia de um partido que liderasse essa transformação social. Era mais a defesa de uma ideia, assim, de uma democracia interna, também no interior, por exemplo, do sindicato ou dos grupos anarquistas, e achavam que a resistência do partido limitaria essa democracia interna. Então, achavam que o movimento deveria ser mais coletivo e não resultante da decisão de um grupo menor, de um grupo menor no interior de um partido. Então, depois, com a partir da Revolução de 1917, é que aí o movimento operário na grande parte do mundo vai se dividir, então, vai começar a se dividir entre aqueles que permanecem no interior do anarquismo e aqueles que tendem agora a se agregar, porque, assim, não era há tantos anos que se sonhava com uma revolução e aí se vê uma revolução que efetivamente, que eles pensavam, finalmente, se concretizou uma revolução. então, parecia, de fato, que o partido, o Partido Comunista, que depois vai ser fundado, mas você tem grupos já antes, né, de 1922, não por acaso, o Partido Comunista no Brasil vai ser fundado por um conjunto variado de perspectivas mas um grupo considerável que vinha, né, do anarquismo, então, a partir da revolução, sim, aí você tem uma divisão no interior e um grupo considerável vai acabar aderindo às ideias comunistas e vai ter a formação do partido e aí o Partido Comunista entra como um elemento importantíssimo já a partir dos anos 20 também nesse processo de auto-organização dos trabalhadores então passa a ser uma concorrência grande, digamos. E o sindicalismo evolucionário ele se dilui, na verdade, a partir, a partir já da Primeira Guerra Mundial, mas ele deixa em vários países acho que inclusive no Brasil ele deixa marcas muito profundas no movimento sindical é o que acontece na França e acontece também no Brasil por exemplo, ainda nos anos 30 você encontra documentação por exemplo da polícia vigiando as federações operárias dizendo eles são sindicalistas eles se declaram sindicalistas evolucionais então assim tem uma e acho que um dos aspectos mais importantes dessa tradição do sindicalismo que permanece como tradição é essa ideia da autonomia alguns e na verdade com o Partido Comunista você tem esses militantes comunistas também atuando no interior do sindicato mas você tem uma resistência durante muito tempo permanece essa ideia de que a documentação dos sindicatos e das federações operárias aparece muito isso que é uma resistência dos trabalhadores a transformar o sindicato em um sindicato comunista há a presença de comunistas e trabalhadores de outras correntes políticas há também assim como havia antes aqueles trabalhadores que não aderem especificamente a nenhuma corrente política específica mas que estavam ali no sindicato procurando melhorar suas condições de vida e de trabalho mas essa questão da autonomia permanece durante muito tempo como um elemento importante essa ideia de que o sindicato tem que ser fundamentalmente operário e assim nele podem estar os anarquistas os socialistas os sindicalistas mais puros outras correntes mas que o sindicato em si não deveria aderir a nenhuma dessas correntes porque isso seria a garantia de harmonia no interior do sindicato e de fato assim o símbolo da confederação operária brasileira assim que ele foi criado tinha esse símbolo no qual estava escrito bem estar e liberdade que eu acho que são bem expressivos daquilo que eles desejavam garantir condições melhores de vida e de trabalho que englobavam um conjunto vasto de reivindicações como a gente fala que ia durar de trabalho pagamento salário mais justos o pagamento dos salários em dia que raramente acontecia condições de segurança regulamentação do trabalho das mulheres e das crianças direito a sindicalização e etc isso tudo tinha a ver com esse bem estar e a liberdade tinha a ver com essa ideia de autonomia que eles achavam que o sindicato deveria e precisava ter e o jornal da confederação a voz do trabalhador anunciava sempre que eles defendiam os princípios eles dão os princípios e as reivindicações básicas do socialismo do que chamava o socialismo com uma grande família socialista em termos gerais então assim a ideia de igualdade então você falou como seria essa sociedade futura que eles anunciavam gerida pelo sindicato seria uma sociedade de iguais de livres e iguais que eram assim os princípios básicos da grande família socialista eu queria falar também a respeito não sei se você ia me fazer essa pergunta sobre a questão do primeiro de maio que estamos às vezes eu ia perguntar para a gente fazer o nosso último bloco aqui enfim primeiro de maio dia do trabalhador e da trabalhadora brasileira eu queria que você comentasse duas coisas a história dessa construção desse dia se isso tem a ver com essa história eu acho que sim eu queria que você falasse um pouco sobre isso e queria que você fosse fechando e falando um pouco para a gente enfim você é uma professora de história e estuda o sindicalismo no Brasil você começou falando sobre isso no começo mas queria que você se você puder desenvolver um pouco mais um paralelo para hoje então assim flexibilização do mundo do trabalho não só não só da história do tempo de trabalho mas toda uma luta a centrais sindicais hoje é um outro nível de organização não temos a luta não é mais para ter já tivemos uma hoje temos várias enfim é nem sei como é que eu vou formular esse direito para não parecer assim superficial e ao mesmo tempo não me meter numa seara que eu não entendo direito mas é possível dizer que esse movimento sindical ele foi perdendo um pouco dessa identidade de unidade ao longo dos anos ele foi se categorizando mais se dividindo a partir dessas ideias porque você está dizendo aí eu estou achando genial porque era a possibilidade de vários pensamentos conviverem debaixo de um guarda-chuva e com um programa político que era um programa um programa de leitura de realidade enfim sejam anarquistas ou socialistas ou sindicalistas revolucionários ou mesmo os comunistas que foram se formando enfim tinha uma ideia comum de um programa mínimo para os trabalhadores brasileiros que essas matrizes ideológicas se encontravam para para ter unidade fazer a luz e tal enfim esse paralelo hoje a gente consegue é claro que esse paralelo hoje considera um conjunto de variantes na história da classe trabalhadora brasileira bem ampla enfim bem bem complexo mas enfim queria que você discorresse um pouco sobre isso aí primeiro de maio como é que é essa história né para a gente ir fechando aqui é o primeiro de maio era extremamente importante né era um dia de de protesto sobretudo né eles lembravam sempre a origem né do primeiro de maio lembrando dos mates de Chicago né da organização sindical nos Estados Unidos que foi reprimida inicialmente nesses primeiros dias de maio né e depois de um ano alguns trabalhadores foram condenados à morte então e depois né os acho que já em 1889 né o enfim representantes da segunda internacional reunidos em Paris né sobretudo os socialistas franceses né propuseram essa essa instituição né do primeiro de maio como um dia dos trabalhadores mas um dia de protesto um dia de ao mesmo tempo de festa né mas sobretudo de protesto então esse era extremamente importante esse dia primeiro de maio e era quase que em algumas fontes você encontra assim era quase que uma palavra mágica né o primeiro de maio era assim tinha um poder né de mobilizar as pessoas lembrando né da repressão sofrida por esses trabalhadores de Chicago mas assim lembrando né da luta de todos os trabalhadores em várias partes do mundo então é interessante pensar por exemplo o primeiro jornal anarquista fundado no Brasil aqui em São Paulo que chamava ali Schiavi Bianchi né não por acaso né os anarquistas italianos deram um nome italiano mas os escravos brancos fazendo referência às duríssimas condições de vida e de trabalho que viviam os imigrantes italianos e não só sobretudo nas fazendas de café para as quais se destinaram a grande maioria dos imigrantes né milhões né de pessoas durante esse período da chamada grande imigração esse jornal que é bem foi fundado digamos na onda das manifestações do primeiro de maio em 1892 em São Paulo então é interessante pensar né a data foi instituída poucos anos antes e logo em seguida no Brasil os trabalhadores também começaram a se organizar e é interessante ver nos jornais né como isso se evidencia como que o primeiro de maio definia o ano dos trabalhadores entendeu o ano praticamente o ano das lutas ia de maio a maio né e o primeiro de maio era sempre um momento em que tanto se fazia um balanço do ano que passou né das dificuldades mas das conquistas também que foram obtidas e era um momento em que também se parava para projetar o próximo ano de luta dos trabalhadores então era assim era uma data fundamental assim para os trabalhadores brasileiros ao longo desses anos aqui que a gente que a gente está tratando também era na por exemplo em 1898 né houve grandes manifestações do primeiro de maio também aqui em São Paulo né e a repressão era brutal assim repressão a repressão ela eu acho que é interessante a gente voltar para o passado ver o como um exemplo de luta mesmo porque as condições eram muito adversas né os salários eram baixíssimos as condições de vida eram duríssimas e a repressão era brutal né você tem prisões deportações né como eu falei para vocês né naquela já naquela greve de 1907 pelas 8 horas você tem 132 trabalhadores sendo deportados expulsos do Brasil você tem um número enorme de expulsões tanto que entre as várias manifestações organizadas pela confederação operária brasileira você tem vários contra a carestia de vida depois durante a guerra contra a guerra que atingiu duramente o Brasil também né piorando né diminuindo os salários piorando a exploração do trabalho aumentando o preço dos alimentos então as condições de vida pioram muito né mas é uma dessas grandes campanhas organizadas pela confederação operária brasileira tinha a ver também com essa contra a repressão e contra a expulsão de trabalhadores então as condições realmente eu falei você tinha prisões arbitrárias às vezes assim tem anarquistas que foram presos em São Paulo e ficaram nove meses na prisão sem nenhum tipo de julgamento então você tem prisões arbitrárias a invasão dos sindicatos invasão prisão dos líderes muitas vezes acontecia de toda a diretoria de um sindicato ter que ser toda reconstituída porque todos os militantes todo mundo foi preso então você fica tinha que reconstituir tem até coisas tragicômicas assim dos trabalhadores tendo que se reunir andando porque era proibida a aglomeração de pessoas então eles faziam uma reunião andando ou então se escondiam se escondiam nas matas nos arredores da cidade para poder se reunir e organizar seus movimentos então as condições de existência eram bem difíceis apesar de toda essa adversidade de uma repressão brutal você tem mortes prisões invasões de domicílio invasões das sedes dos sindicatos apreensão dos materiais era um sacrifício enorme para você comprar mesas cadeiras livros geralmente esses sindicatos também ofereciam cursos grupos de estudo alfabetização para os trabalhadores para os filhos de trabalhadores então a polícia ia lá aprendia tudo e pediam que esses materiais fossem devolvidos na maior parte das vezes não eram então assim era realmente as condições eram bem difíceis essa repressão ela era mais brutal quando as greves por exemplo atingiam os setores considerados estratégicos sobretudo no escoamento do café então na ferrovia nos pontos nas grandes fábricas e na construção civil também porque os 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 construtores tinham prazos nas obras então você tinha às vezes isso também dava a esses trabalhadores também um maior poder de negociação porém também a repressão contra o movimento deles era muito dura então voltando o primeiro de maio foi era realmente importantíssimo em todo o processo de organização dos trabalhadores durante esse período o que que o movimento sindical foi perdendo de fato a unidade de fato essa era uma questão que os que os trabalhadores temiam muito como eu falei que a adesão a uma ideia política específica dividiria os trabalhadores promoveria uma divisão porém esses trabalhadores dos quais a gente está falando aqui que estavam reunidos na confederação operária brasileira tinham porém a convicção de que eles tinham princípios básicos que precisavam ser respeitados então eles achavam que tinha que ter essa diversidade no interior do sindicato mas a diversidade no interior das correntes que eles consideravam correntes socialistas daquilo que eles chamavam da grande família socialista então eu acho de hoje hoje de fato o Brasil tem várias centrais sindicais como você estava dizendo e que com diferentes perspectivas políticas agora que no caso do movimento desses movimentos ligados à confederação operária brasileira eles acolhiam essa diversidade achavam que mas a diversidade no interior dos movimentos de esquerda e enfim eu acho que como eu falei no início em tempos da chamada flexibilização que se pensa em tempos na verdade de precarização mesmo do trabalho a gente vê revistas importantes como a Carta Capital recentemente falando sobre o assédio moral as dificuldades então eu acho que os trabalhadores em parte esse agravamento das condições que vem do trabalho que vem ocorrendo é um fenômeno mundial um grande capitalista afirmou que quem acha que a luta de classe ele disse assim tem gente que diz que a luta de classe não existe a luta de classe existe sim mas nós estamos ganhando nós estamos ganhando estão ganhando em algum lugar estão ganhando de lavada sobre certos aspectos mas eu acho que os trabalhadores do Brasil também tem muitas coisas para para comemorar amanhã muitos avanços eu acho que podemos dizer que que tivemos muitos avanços nos últimos tempos mas graças também a uma um processo de luta de conquistas que vem de muito tempo ótimo a história da classe trabalhadora não termina tão cedo de ser estudada hoje é genial queria te agradecer obrigado a vocês foi super bacana a sua entrevista estou aqui pensando que nós temos que fazer mais umas quatro se não dá para ser só no período do lançamento da revista a gente tem que fazer com mais frequência a revista Perseu ela ousadamente tem uma vocação que é aprofundar o estudo da classe trabalhadora mesmo então a gente se desafia a debater o sindicalismo a debater as mulheres a gente já fez edição sobre várias questões você vai saindo aqui você vai ver que a gente já abordou um bocado de coisa mas o que o que me parece nas leituras que a gente já fez aqui enfim você falando sobre mim só reforça essa tese de que a história da classe trabalhadora é uma história de luta ela nunca nós nunca cessamos hoje podemos dizer que temos alguns avanços alguns sonhos temos que ligar sempre alertas é tem a ver com essa história de luta e acho que está correta essa leitura a luta de classes ela continua voga dura e os trabalhadores ainda tem muito nós temos muito o que fazer ainda muita luta pela frente embora nossos sonhos alguns nós temos conseguido conquistar muitos direitos a gente avançou mas ainda a luta contra o capital é cotidiana ele não está muito afim de empoderar a classe nunca esteve acho que essa máxima para o 1º de maio ainda permanece é importante que tudo que os trabalhadores conseguiram foi a custa de muita luta não foi nada doado ninguém ganhou nada de presente não teve nenhum grande líder a presentear é isso então obrigada obrigada a vocês obrigada a vocês que nos acompanharam perguntas e questões podem ser enviadas para os nossos e-mails nos canais vocês podem acompanhar a gente pode repassar para a Edilene depois enfim o site portal está aí para a gente ir dialogando obrigada e boa tarde